o o lá em baixo que a caçoeirinha eu acho Só É que dá pra vir, na boca meu carro é alto, dá pra passar tranquilo Ah, dá pra fazer Não, vá Se eu tinha passado com o carro baixinho, não vou passar mais Você na praça não sei se ela fez um pra mim, tem que pra dar uma peça Já tem que pra vir O problema é chegar lá, o problema é que tem o que voltar Claro né, fez que voltar Claro, tu começa a prestar cena